É o Lilton 011, o bruxo de Itacoá Na boca dos que não prestam meu nome, segue rolando Na boca dos que não prestam meu nome, segue rolando Eles fala que eu tô roubando, fala que eu tô sequestrando Mas na verdade eu tô trabalhando e transando Mas na verdade eu tô trabalhando e transando Eles acham que eu sou vagabundo, tão falando que eu não tô trabalhando Mas todo dia é a mesma rotina, eu produzo hit bebendo e fumando A boca dos que não prestam meu nome segue rolando A boca dos que não prestam meu nome segue rolando Eles falam que eu tô roubando, falam que eu tô sequestrando Mas na verdade eu tô trabalhando e transando Eles acham que eu sou vagabundo, tão falando que eu não tô trabalhando Mas todo dia é a mesma rotina e eu produzo o hit bebendo e fumando É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa